O Sertão O Sertão Não será nunca um inovador dessas formas, assim como sua arte não transgredirá os valores éticos tradicionais dessa sociedade. Por isso, a sua arte só sobrevive na medida em que se adapta ao meio social do qual é uma expressão. Em maio de 1969, na fazenda Três Irmãos, Caruaru, Pernambuco, Lourival Batista e Severino Pinto, dois cantadores de profissão, encontraram-se para um desafio. Este filme documenta alguns momentos da cantoria. Não há vontade perdi, nem machucar, eu não machuco. É pinto da Paraíba, em Lourival de Pernambuco. Macacos da nossa idade não botam a mão no cumbum. Se a fruta que não te suco na minha casa não vai. Chegando eu volto pra fora e rapidamente ela sai. Aonde eu estiver cantando e falta ninguém não cai. É isso que me distrai, vou terminar com mais fé. Que ali já deram um sinal pra o pinho de São Lulé. Eu vou tomar outra picada e pinto tomar o café. Quem pra isto não nasceu, não pode cantar a pente. Não sendo bem consciente, não tem pensamento teu. Também não imita o seu, e nem nasceu no sertão. Não trouxe essa inspiração, que vem da parte divina. Tem vontade e não combina, e na mão despega o quadrão. O bem só é contra o mal, porque a necessidade. Mentira é contra a verdade, direito vai namorar. O insulso é contra o sal, não tá aí no botirão. E o sim é contra o mal, e o bom é contra o sim. E o bom é contra o ruim, e na mão despega o quadrão. O carpeiro é contra o jardim, jardim é contra a roseira. Ciência é contra a besteira, princípio é contra o fim. O veneno é contra o cupim, a fome é contra o pão. A fome é contra o pão, e precisão na partura. Fazem tudo uma mistura, e lá vão despega o quadrão. Quem tem remédio é quem cura, se contra a gente doente. Você que é inteligente, então outra criatura. Quem tem a conta é quem fura, para aplicar a injeção. Quem tem a palma tem mão, e quem tem a mão tem a palma. Quem tem matéria tem arma, e na volta é pé na carvão. O vexante é contra a calma, e a calma é contra o rexame. Ignoração exame, matéria foi contra a alma. Esse não merece palma, mas Deus nos dá o perdão. Chegando a ocasião, nos salva em qualquer hora. Volta longe da Caipora, e lá vão despega o quadrão. Quem está dentro, vai pra fora. Quem está fora, vem pra dentro. Quem está de banda, é do centro. Moça sabida se escora, quando está triste é quem chora. Arruma a consolação, uma aliança na mão. É sina de casamento. Estão casando, é um tormento, mas vamos despegar com a vã. Vento agora é um morão, e falemos com energia. Atendendo a um pedido de quem gosta e aprecia. No dia 30 de maio, eu pinto briga e papagaio, com calma e com alegria. Eu não imaginaria de andar na vida a Caipora. Me pedir um desafio, vou te explorar nesta hora. Eu que não gosto de briga, se é pra brigar, me diga que o arrimo e vou embora. Não se eu pedir agora, é o pinto de Monteiro. Vai quebrar sua gaiola e ninguém bola em meu puleiro. Mas vai levar uma bala, o pinto que não chega a galo, não canta no meu terreneiro. Nesse jogo, ninguém ganha, porque ele ia o quê? Mas me pedir essa briga, e se tiver razão, minha Deus. Eu digo, em um segundo, sou truco pra todo mundo, mas sou homem pra você. Essa ordem não me dê, que meu pensamento é rico. Eu pulo nas suas penas, arranco canhão e bico. Eu vi no meu pajaú, pelar o seu sobricu e lhe deixar desculpa. Digo aquela que eu não vivo, não bula em minha amicula. Quem é o cantor mais velho, o lorival é o caçula. Lá veste, perdeu o gato, sajuda as penas, muda a xerida, mozina. Pinto, você não regula, já está fraco no peito. Você toda a vida foi doido, ruim desse jeito. Se é tentando e acaba, pode tomar catuaba, que ainda sobra despervejou. Catuaba não dá jeito, aqui está da minha idade. É doido para arrumar, quem tem a mais bucidade. Velho não tenho carência, tô no chão de consciência e a cara de sua bucidade. Vendo velho eu comecei em cestilha e depois contigo canto em quadrão. Muito perto saiu mais um murão, que pra mim foi a grande maravilha. A tua enteninha em cima brilha com calma, com honra e com agrado. Eu agora também a fui mamado, pra provar na verdade o meu instinto. E provar na verdade que eu vim, que ainda canto a martela, galopamada. Eu preciso atender a quem me manda. Onde é que eu vi outro pensamento? No que eu tiver bem conhecimento, farei a certa propaganda. A natureza é bem calma e muito branda. O sentido me bota em um bom plano. Eu aviso ao mundo e não me engano. Na entrada, na chegada e na saída. De repente eu garanto toda a vida em matela galop é mais de um ano. Eu nasci no sertão pernambucano. E cantador pode ser meu camarada. E eu enfrento ele com a risada, que o Batista foi nunca ter engano. Tem ideia, pronúncia e tem bom plano. Pode crer que nunca perde o sentido. É cantor pra esposa e pra marido. Pinto, réde, eu tenho medo de raposa. Pode até me enfrentar em outra coisa. E martela galop é que eu dou remédio. Você só é muito atrevido. E gosta bastante de bicada. Diz que sabe muito, que não sabe nada. Mas comigo seu plano sai perdido. Não me fere, porém, vai ser ferido. Da santa, da popa e da upa. Mas toda essa casa desocupa servido como de sobroso. Com o pinto esclanchado no pescoço e a viola amarrada na garupa. Esse pinto já fez numa careta. Em um dia de estado, com muito cedo. Que o macaco dali correu com medo. E o sago em ficou de língua preta. O soldado deixou logo a corneta. E o rei tava cheio e apartou. A feira também se acabou. E os santos tiraram o pé da cruz. E o padre que toa, acende a luz. Sua boca ainda abriu, mas não fechou. Quando eu canto, galota em uma sala. Desce o céu, sobe a terra, seca o mar. Para a brisa, mudou o vento, afinal lá. Cego vê, mudou fala, em mudou fala. Gela o sol, queima a lua, o eixo estala. Tempestado e transforma-se em sereno. Cascavê, perna, paz e o veneno. A mentira se vira, na verdade, vira lata da tua qualidade. Não acorda tudo no terreno. O gemido, para mim, não se dá coisa maior. Pra fazer meu velho corpo simulhar todo o suor. Eu entendo e eu sou feio, ai, ai. O gemido fica o pior. Eu acharia melhor, se fosse um homem mais forte. Mas tão pedindo o gemido, para melhorar de sorte. O velho é irmão de gemido. Ai, 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 ai. E gemido é sinal de mordê. Não há um crescido forte, desde a noite, isso é sabendo. Pensando na vida dela, só anda assim, mais de cedo. Esse é o motivo, porque, ai, 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 ai. Eu, quando era vaqueiro, ouvindo dois cantadores cantarem. Um sobrador levantou em Marinho, outro mandei Clementino. Feio daquela ilusão. Depois, andei para aquele mundo de sertão, comprando gado, vendendo piauí, nesse tempo, em Rio Branco, hoje, Arco Verde. Teve um tempo na polícia, dois anos. Quando saí, chegando no município onde eu sou, havia uma cantoria, de maneira Clementino e o som desse aqui. Eu fui ouvir a cantoria. E lá, fui dizer que também, daquele jeito, eu também canto. Se a desse jeito, eu também canto. Aí me botaram pra cantar sem eu saber. Se ele for dizer que eu, se continuasse, eu viria a cantar muito. Eu me iludi com isso e consegui isso até hoje. Ouvindo os cantadores velhos, Zé Duda, Severino Pinto, Antônio Marinho, sentei... Qualquer coisa, senti algo na ideia que dava pra aquilo. Contra a vontade de meu pai, que, por sinal, formou quatro filhas naquela época muito difíceis. professoras estaduais. Deixei de seguir o caminho que era em direito, que ele queria. O curso primário cumpriu a viola aos 17 anos, em 32. E até hoje, 37 anos de profissão. Quais foram os cantadores mais antigos e os melhores cantadores que você inventou? Antônio Marinho, José de Lima, José Duda do Zumbi, João Ribeiro... Quis antigos formes, né? Quis antigos antigos, não. Hein? Manda Raimundo. Sim, manda Raimundo de Barros. Gardinho de Bandeira. Manda Gardinho de Bandeira. Tá satisfeito com a profissão, José? Estou porque estou vivo. Constituir família. Se não tenho supérfluo, mais o mundo necessário. As sobras não interessam porque também ficam, né? Estou satisfeito. Filha de 20 anos e 4. Eu tenho filha formada e sempre sendo cantador. Se fosse um bacharel, talvez fosse medícola. Só fosse conhecido num ambiente restringido, né? E como cantador sou conhecido no Brasil todo. O prazer é isso, né? Não tenho ganância, nem inveja, nem ambição. Nunca desejei caso. Dizer a viola e dar prazer a quem me ouve. Minha satisfação é essa. E por que que ficou na cantoria, Severino? É, não tinha outro meio de vida. Fui por ali. E agora, por que continua? Que é preciso. Se não precisasse, deixava? Deixaria. Por quê? Eu não ia me forçar. Aí eu via os outros. Ouviria os outros. Aí se eu não deixaria nunca, eu via os outros. O pinta-hora está bela. Devemos aproveitá-la. Por que é tão rica a sala? Eu consegui se perder ela. São dois artistas na tela. Cantando com distinção. Precisam de projeção. Cada um equilibrado. Isso é que é Morão Hortado. Isso é que é Horta Morão. Cada um equilibrado. Isso é que é Morão Hortado. Isso é que é Horta Morão. Olá.